É o Henrique de São Mateus, é o Henrique de Ferraz Kitim é GR6, o Lan é da Condizila Henrique de São Mateus e tô pra Brasileirinha Henrique de São Mateus Salve, salve rapaziada do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece Eu sou o Fab Gameplays Grau vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom mano, pra você que tá chegando no canal aqui agora Cáu de paraquedas e não é inscrito E agora esse botãozinho vermelho aí embaixo Se inscreve e ativa o sininho, beleza? Vamos bater a meta de 500k o mais rápido possível Fechou rapaziada? Eu conto muito com essa ajuda de vocês, tá ligado mano? Então fortalece aí na inscrição Não se esquece também de deixar bastante likezão nesse vídeo, beleza? Vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo aqui Se bater 500 likes eu trago mais vídeos assim Foda pra vocês, fechou rapaziada? Então vamos bater a meta de 500 likes aí, tá ligado? Família, meu Instagram vai tá passando aqui embaixo Não esquece de lá me seguir, beleza? Porque o Instagram é a rede social que eu mais cativo pra vocês Então já vai lá no Instagram Me segue agora pra você não esquecer, fechou? Que lá é a rede social que eu mais cativo pra vocês Fechou rapaziada? Hoje eu tô aqui trazendo, rapaziada Um vídeo foda pra vocês de carros e baixados online, beleza família? Esse vídeo aqui tá muito foda E eu, rapaziada, encontro a interesseira aqui no carros e baixados online Tá ligado família? Mano, botei ela pra vazar, rapaziada O vídeo tá muito foda Vocês vão curtir demais, beleza? Então comente aí o que você achou desse vídeo, tá ligado? E é isso família, o vídeo não tá muito foda Botei a interesseira pra vazar daquele jeito, mano Zuei ela demais E é isso, mano Interesseira aqui não tem vez Esquece que a interesseira é a do Golfão Dourado, rapaziada Dá um ligue no meu Golfão Vê se tá da hora, família Meu Golfão aqui é exclusivo, pai Só eu tenho Esquece Então é isso família Bora pro vídeo que o vídeo tá insano Nossa senhora, olha o gravão, pega Cê é louco, mano Olha Vou até mandar uma dança Cê é louco, chama Ó Chama Ó Que isso, hein? Ô, louco E aí, moço? Que isso, hein? Tranquilo? Tranquilo Tranquilo, que carro é esse, hein, mano? Gostou? Gostei demais Não lembra tudo nada, rapaziada Da hora, né? Olha o fã Da hora, da hora Ó Ó Ó Se liga Que isso, mano? Vai Toma Eita Não lembra tudo nada do vídeo, olha Olha Ai, mano, maneiro, mano Mas aí, você tá fazendo o quê? Ah, eu tô aqui de boa Tô testando o somzinho aqui da minha Do meu golfe, né? Ah, tem de carro bonito, hein, mano? Carro bonito, né? Gostou, mano? Bonito Demais Ó Caraca, que isso, mano? Chega aí, vamos vir aqui pra nós trocar um papo, hein Vamo, vamo, vamo Que louco, rapaziada Minha logo interesseira, mano Oi E aí, moça Tudo bem? Como é que é seu nome? Tudo Meu nome é Juliana Juliana Isso Você mora aonde, Juliana? Eu moro ali embaixo, ali Ali na rua de baixo Ah Então você viu o gravão Já veio, vim, vim, vim Já, lógico Pô, bonitão esse carro, hein E moça Se eu te falar Moça Se eu te falar um negócio Que esse carro aí não é meu É do meu amigo, cara É dele? É Você achou que era meu? Ah, eu achei Ah Mas não tem nada a ver, não? Se for do meu amigo, moça Ah Então deixa, né? Mas se fosse seu? Ah Se fosse meu, moça Mas não é meu, não, moça É do meu amigo, entendeu? Ah, entendi Então deixa eu ir pra próxima Mas não vai rolar nada, não? Vai deixar pra próxima? É Te deixa É, você me chama ali, entendeu? Quando você tiver seu carro Ah Você me chama ali Conheço essa história Tá bom? Tá bom Tchau, então Tá bom, então tchau Tô louco, rapaziada Vocês já sabiam que era interesseira, mano Ai, ai, ai Só que eu vou atrás dela Cadê ela? Olha ali, ó Vai dar o médico Tá aquele pulinho Ó Chama Só as dancinhas, rapaziada Ó Vamos mandar a braba aqui, ó Ó O Henrique de São Mateus Ah, rapaziada Ah, rapaziada Ah, rapaziada Vou ter que ir lá nessa mina, mano Não tá brincando, não Ó Vamos botar a braba aqui, rapaziada Deixa ela lá, filho Vai ver agora, rapaziada Vamos botar a braba aqui, família Ó É a pasta de música aqui Cadê? Aqui, essa aqui é braba Nossa, essa aqui vai estremecer tudo, rapaziada Então vamos então, família Tirou o pai Agora vocês vai ver, família Ó Nossa senhora Ela tá logo ali no barzinho, rapaziada Ah, não Ó Nossa senhora Esse golfão parando aqui Parando tudo, rapaziada Ó Eu vou deixar o fã então tocando, filho Quero que se lasque O lané da condizila Chama, rapaziada O lané da condizila Ó Nossa senhora, rapaziada Olha ela aí, ó Ô moça Oi Nossa, você nem foi humilde comigo, hein Ah, foi sim, pô Ah, não Foi, foi Foi Mas aí, moço Vou te falar um bagulho aqui Você desmereceu o pai Tá ligado? Você desmereceu o pai Se enxerga, garoto Se enxerga Agora se enxerga, né? Se enxerga, ó 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 Quer que eu te mostro o documento? Quer que eu te mostro o documento do bagulho? Quer que eu te mostro o documento do bagulho? Isso é a interesseira do caralho Mete o pé, pô Vai, interesseira do caralho Feia Vai se lascar o biscate Vaza Aí, rapaziada Esquece, filho Rapaziada, interesseira é desse jeito, mano Tô aqui estralando meus sons Vou ver essa mina Vou passar xingando ela Se vai ver, rapaziada Vou xingar ela ainda É desse jeito Faz mina interesseira, né, rapaziada? Eu, interesseira Ela Vai, tranqueira Vou voltar lá, rapaziada Vai, tranqueira Fica aí, ó Vai ficar aí, eu sou otário Ó 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 Sai fora, filho Sai fora Cadá eu E é isso, rapaziada O videozão que hoje é esse daí, tá ligado? Ah, pra se lascar pra lá, mano Ainda quer tirar o pai Ó E o sonzão tá estralando E é isso, rapaz Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tamo junto É nóis Tchau, obrigado